E aí gente, vim mostrar pra vocês a pizza pré-assada, como é facinho de preparar, muito prático, é ideal pra você que quer um lanche rápido, ou que tá com companhia, visita em casa, ou até mesmo comer sozinha. A minha pizza pré-assada é a fabricação nossa, tá? Ela tá congelada e o sabor escolhido aí foi frango com catupiry e calabresa. Eu retiro o plástico da minha pizza, do meu isopor, vou levar pra forma. Nesse vídeo eu adicionei depois o cheddar, porque a gente gosta muito de cheddar. Levei pra assar no meu forno pré-aquecido, há 10 minutinhos só, gente. É tempo de descongelar e o queijo derreter. E o resultado foi sensacional, maravilhoso. É uma pizza deliciosa, massa super fofinha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, me seguir, né? Curtir, comentar e compartilhar bastante aí com os amigos. E todo dia eu trago novidade aqui pra vocês. Hoje, por exemplo, foi um lanche prático que eu quis fazer em casa. Tinha na minha geladeira, pizza pré-assada e vim aqui montar pra mostrar pra vocês como que ficou. Ela assadinha aí, ó. Ficou maravilhosa de boa. Tinha na minha geladeira, pizza pré-assada e vim aqui no meu forno pré-assada e vim aqui no meu forno pré-assada e vim aqui no meu forno. Solta a mão.